Um foragido da justiça do Paraná, condenado a oito anos em regime fechado por feminicídio tentado, ele foi preso em Telflotone. Há dois anos ele era procurado pela polícia por tentar matar a ex-mulher e o namorado dela por atropelamento em Fantônio Peço. Tem detalhes desse caso pra gente, né Fantônio? Muito bem Nicometes, esse crime aconteceu no ano de 2022. Pra ser mais preciso, 22 de fevereiro de 2022, o cidadão insatisfeito com a separação ou na tentativa de reatar o relacionamento com a ex-companheira dele, que já tinha um outro relacionamento, ele encontrou com o casal no meio da rua e atropelou os dois. Não satisfeito, segundo as investigações, com o acidente, com o atropelamento, ele ainda armado com o facão, ainda golpeou o homem e só não consumou o fato por conta da interferência de pessoas, de testemunhas. A partir daí, ele foi investigado, foi investigado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público, foi levado a julgamento, condenado a oito anos e dois meses de prisão em regime fechado, só que aí Nicometes, ele fugiu do Paraná, da cidade de Rolândia, ele fugiu e veio se esconder em Teoflotone. Só que a polícia paranaense descobriu e pediu apoio à Polícia Civil em Teoflotone para localizar esse cidadão. Ele, primeiro em Teoflotone, depois ele foi para uma cidade vizinha aqui à cidade, mas nesse trânsito dele, entre Teoflotone, a informação de que ele passou também por Ladainha, nesse trânsito dele, ele foi localizado, preso, está recolhido ao presídio de Teoflotone, até que ele possa ser recambiado para o Paraná, para ficar à disposição da justiça. É Nicometes, não adianta não, né? Pratica o crime, foge, acha que vai ficar escondido, que está longe do Paraná, mas a polícia conseguiu achar que esse cidadão já está fora de circulação, né, Nicometes? É, e hoje é tudo integrado, né, Fantônio? Sistemas de informação, tudo integrado, gente. É, hoje não tem isso, mas eu vou fugir do Paraná, está longe daqui. Está longe na época que a gente era criança. Hoje já evoluiu, aparece o rosto da pessoa no aeroporto, no rodoviário, na estação de trem, ou vai lá no supermercado. Essas imagens são sempre comparadas aí, banco de dados, né? Aí, agora vai responder, né, Fantônio? É, vai responder, ué. Vai lá, perante a justiça, responde pelo crime e vamos aguardar o que vai acontecer. É, trazer a pessoa de volta não traz, né? Mas pelo menos a família tem um senso, opa. Não é injustiça, não. Agora ele vai ter que pagar. É, pelo menos isso. Obrigado, viu, Fantônio? Por sua informação, depois você volta aqui no IBGE. Obrigado. Obrigado.